Vamos com a matéria do Flamengo? Vai armeiro pra bola, correu, bateu, gol! Que alegria é essa em armeiro? Pois é, depois que o Flamengo goleou o Goiás por 4x1, o clima mudou. Libertadores, um sonho distante, mas restam quatro jogos. E a intenção é terminar o campeonato na melhor colocação possível. A gente acredita sim, acho que os jogos, os quatro últimos jogos são importantes pra gente, mas a gente vai procurar fazer nosso jogo primeiro vez cada vez e de repente o resultado dos outros jogos, vamos ver que a gente chega lá de fim. E o próximo adversário do Flamengo não é fácil. É o Santos, que está vivendo uma grande fase no campeonato brasileiro. Ainda mais lá dentro da vila foi complicado, o time dele tem uma sensação muito grande, muito gostado, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente jogar da forma que a gente jogou no último jogo contra o Goraes, a gente vem terminando, acho que a gente vai disputar muito eles e vai ter oportunidades pra poder fazer um gol de isso a capital. Produção, quero ver de novo esse pênalti do armeiro aí, por favor. Rapaz, olha lá, ó. É o armeireijo. É o armeireijo. Que isso, hein? Que categoria? Encheu o peito, respirou fundo. Olha, que corridinha é essa? O melhor foi a comemoração. Ele quando jogava aqui no Palmeiras, já comemorava os gols de um jeito diferente, né? Só que lá pra comemorar no Flamengo primeiro ele tem que jogar, né? Quem? Além de não jogar, perder a condição de titular pro Jorge, que é uma revelação do Flamengo. E tá aí, no Rio de Janeiro, morando e passeando lá. Tá certo. Agora do Flamengo a gente vai pro Fluminense. Gente, o Gun está sendo cogitado no Santos. E ele falou sobre essa possibilidade. Fico feliz porque... Pessoas que eu conheço, mas... Não sei de nada ainda concreto ou não, se tem ou se não tem. A única coisa que eu sei é por vocês mesmos. Quem tá cuidando de algo, se tem ou não, é um empresário. Todo ano tem proposta pra sair ou continuar. Minha cabeça tá muito nesses últimos quatro jogos, terminar bem, terminar honrando a camisa Fluminense. Já tô sete anos no clube. Todos os anos teve proposta pra sair. Em 2011 eu tive 11 e continuo aqui. Então, acho que tem que ter muita tranquilidade e não se preocupar com o que tá falando lá de fora e sim se preocupar em campo, que é o que tem que fazer. Será que chegou a hora do Gun sair do Fluminense? Com 11 propostas em 2011, tá faltando zagueiro no mercado mesmo. O Gun é um zagueiro nota 5. Regular apenas. Ele não é... Serve pro Santos? Pra reserva serve. Ele não é melhor que o David Braz, que os outros zagueiros que o Santos tem, não.